Universidade Virtual do Estado de São Paulo Projeto Integrador Terceiro Bimestre O emprego de palestras e dinâmicas como estratégias para aproximação dos pais ou responsáveis no cotidiano escolar de alunos do ensino fundamental Resumo O presente trabalho lida com uma pesquisa sobre os benefícios da participação familiar no processo de aprendizagem do aluno com foco mais específico sobre a visão dos professores do ensino fundamental das escolas estaduais e municipais da cidade de São Paulo A pesquisa trouxe como resultado que os alunos que têm participação familiar ativa têm melhor aproveitamento dos estudos quando comparado aos alunos desassistidos pela família Além disso, estes alunos que têm acompanhamento familiar ativo apresentam melhor disciplina, melhor interação com os amigos e professores dentre outros quesitos Introdução De acordo com uma visão marxista o homem é um ser humano que se desenvolve a partir das relações que estabelece na sociedade logo a educação é um importante processo social integrador Desta maneira, a escola, enquanto instituição social torna-se responsável pela aquisição e transmissão dos conhecimentos ao decorrer do desenvolvimento da civilização Um assunto sempre recorrente na área da educação é sobre os fatores que determinam o fracasso e sucesso escolar De acordo com Polonia e Dessin, a família tem um papel importante na vida escolar dos seus filhos podendo impulsionar a produtividade na escola ou distanciar o aluno da vida escolar Objetivo Percebemos que uma das dificuldades encontradas na educação de crianças e adolescentes é a falta de participação dos pais ou responsáveis no cotidiano escolar Diante disso, esperamos que, através da nossa proposta os pais ou responsáveis possam refletir sobre suas ações no dia a dia em favor da aprendizagem participando mais efetivamente das atividades escolares com o intuito de diminuir a indisciplina e melhorar a dedicação das crianças e adolescentes resultando em melhor aproveitamento das aulas apropriando-se de conhecimento desenvolvido Formulação do problema O objetivo desta pesquisa foi a de identificar se a ausência da participação familiar no cotidiano escolar do aluno afeta o desempenho do mesmo Logo surgiu um pensamento Como estimular a presença dos pais ou responsáveis no cotidiano escolar através de palestras e dinâmicas de grupo Justificativa E, diante de todos esses desafios, foi realizado um levantamento e, com os resultados obtidos, propomos o seguinte tema do nosso trabalho O emprego de palestras e dinâmicas como estratégias para aproximação dos pais ou responsáveis no cotidiano escolar de alunos do ensino fundamental Metodologia Foram entrevistados professores da rede estadual e municipal da cidade de São Paulo E, primeiramente, realizamos uma pesquisa com o tema Como estimular a presença dos pais ou responsáveis no cotidiano escolar através de palestras e dinâmicas de grupo Seguidamente, com levantamentos bibliográficos sobre o tema escolhido na finalidade de adquirir mais informações Na primeira entrevista, realizamos as seguintes perguntas Pergunta número 1 Há participação dos pais no cotidiano escolar dos alunos? Pergunta número 2 Como é o desenvolvimento da criança que tem o acompanhamento da família? Pergunta número 3 Há diferenças no comportamento dos alunos que possuem o apoio da família? Última pergunta Cite alguns benefícios no desenvolvimento escolar dos alunos que possuem o apoio familiar Com as perguntas já respondidas, obtivemos as seguintes informações Pergunta número 1 Você acha que há participação dos pais no cotidiano escolar dos alunos? Dentre os professores que responderam as questões 8 Acham que sim, que há participação 9 Acham que não há participação E 24 Professores acham que essa participação é de uma forma esporádica Ou seja, 58,54% dos entrevistados Pergunta número 2 Como é o desenvolvimento da criança que tem o acompanhamento da família? Bem, dentre os professores 39 acharam que é bom O desenvolvimento da criança que tem o acompanhamento da família Dois disseram que é regular E nenhum disse que é ruim Ou seja, 95,12% dos entrevistados concordam que o desenvolvimento da criança que tem o acompanhamento da família é melhor Pergunta número 3 Há diferenças no comportamento dos alunos que possuem o apoio da família? 41% dos entrevistados disseram que sim Ou seja, 100% dos professores concordam com esta pergunta Quarta e última pergunta Cite alguns benefícios no desenvolvimento escolar dos alunos que possuem o apoio familiar E dentre os professores Eles apontaram algumas questões Que foram as mais voltadas Como os alunos ficam mais disciplinados Eles têm um aprendizado melhorado Ele tem mais responsabilidade Ele tem maior integração com os professores Enfim, vários adjetivos positivos Análise de dados O resultado obtido na pesquisa não nos surpreendeu Confirmando nossa intuição Segundo a opinião dos professores entrevistados Apenas 19,5% dos pais participam ativamente da vida escolar do filho 21,95% dos professores acham que os pais são totalmente ausentes na vida escolar dos filhos E 58,54% dos entrevistados dizem que a participação familiar é pouca Vale a pena destacar que entre nenhuma participação e pouca participação na família na vida escolar 49% dos entrevistados relatam pouca ou nenhuma participação familiar Levando em consideração os resultados das pesquisas e o ponto de vista dos professores É possível observar que os aspectos abordados apresentam a mesma dificuldade ao aproveitamento das aulas pelos alunos É indispensável o acompanhamento pelos pais ou responsável dos alunos na rotina escolar Percebemos que essa parceria com professores resolve ou evitam problemas do cotidiano Como a falta de comprometimento ou a indisciplina que juntos causam tantos transtornos ao aprendizado do aluno E diante das respostas da primeira entrevista Achamos por bem realizar uma segunda entrevista com algumas propostas E as seguintes perguntas foram realizadas Pergunta 1. Atividade motivadora para aproximação dos pais, famílias e alunos Pergunta 2. Reuniões com maior frequência e ênfase na participação da família Pergunta 3. Trazer os pais para acompanhar o desenvolvimento dos alunos favorecendo a conscientização sobre o valor da educação E de acordo as perguntas, a mais selecionada foi Atividade motivadora para aproximação dos pais, família e alunos Protótipo Após realização da escuta com os entrevistados Estes apontaram como medida para melhorar a participação da família no cotidiano escolar A realização de atividades motivadoras para aproximação dos pais, família e alunos Dessa forma, algumas medidas podem ser adotadas como Reorganização das reuniões de pais Há pais que possuem mais de um filho, logo não conseguem estar presente em todas as reuniões A alteração das reuniões em horários fora do período de aula e datas diferentes para cada série das reuniões Poderia incentivar uma melhor participação Realização de palestras e dinâmicas para os pais e alunos Sobre diversos temas que rodeiam o mundo dos jovens e da família Com especialistas nessas áreas, incluindo os próprios pais como os palestrantes, caso haja As palestras serão realizadas bimestralmente Junto com as reuniões de pais e serão disponibilizadas através do blog da escola Para permitir aos pais que não pode comparecer ou para consultas posteriores As salas terão recursos audiovisuais para apoio Os temas a serem abordados serão definidos no início do ano letivo Mas podem ser alterados de acordo com algum acontecimento importante ou outra necessidade mais urgente Bem como as palestras também poderão ser realizadas em períodos que não os bimestrais já agendados Elas também serão divididas em quatro etapas, seguindo estas ordens Primeira palestra Palestra humorada Segunda Palestra com propósito de sensibilizar Terceira Palestra com propósito de reflexão Quarta e última Palestra emocionante Palestra humorada A primeira palestra precisa descaracterizar as reuniões de pais Mostrar uma forma diferente de aproximar os pais dos objetivos educacionais da escola e do professor ou professora Com uma dinâmica que saia dos muros da escola Que se comente na comunidade e que traga mais interessados no próximo momento Com humor, a palestra pode ser mais empolgante e divertida Deixando de lado a postura clássica Palestra com propósito de sensibilizar A segunda palestra propõe um diálogo mais envolvente Que os pais possam compreender a responsabilidade pela educação dos filhos Neste momento os pais participam da palestra Através de uma dinâmica colaborando com a riqueza de informações Sobre os problemas que se deparam para não atuarem de fato no desenvolvimento dos próprios filhos Palestra com propósito de reflexão Nesta palestra os pais ou responsáveis serão convidados a realizar uma reflexão Acerca de como está sendo feito e como no auxílio de seus filhos Última palestra Palestra emocionante Concluí este ciclo de palestras oferecidas ao longo do ano letivo Como uma conquista por mais um ano de valorização da educação Dentro da palestra ofereceu uma dinâmica que traga uma retrospectiva Sobre o processo de ensino e aprendizagem dos pais ou responsáveis e dos seus filhos Ao término uma amostra das participações dos responsáveis Nos diversos momentos na escola E finalizando com agradecimento dos alunos Por esta participação com fotos, mensagens, cartazes e apresentações Produzidas pelos mesmos durante o ano Considerações finais Há uma cultura entre nós de responsabilizar os professores na qualificação de nossos filhos Colocando a participação familiar em segundo plano, o que é um grande erro A colaboração dos pais no cotidiano de um aluno é imprescindível para sua evolução Auxiliando não só na formação intelectual, mas também no respeito e responsabilidade Filhos assistidos geram ótimos resultados Mas os que recebem um quê de seus familiares são muito melhores assessorados Que é o ponto principal deste quesito Como Paulo Freire definia Educação não transforma o mundo Educação muda as pessoas Pessoas transformam o mundo Com certeza este é o caminho para a transformação esperada Onde os professores possam colaborar com seu intelecto adquirido E a família em direcionar no que seus filhos irão se deparar no seu futuro Que no piscar de olhos passa como relâmpago Bibliografias E aí E aí Obrigado.